Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja todo mundo bem. E no vídeo de hoje a gente vai dar início no passo a passo de um jogo de banheiro, um jogo de banheiro chamado lavanda. Coloquei lavanda porque eu trabalhei com fio aqui na cor lavanda, eu gostei muito do resultado e eu espero que vocês gostem também. O meu tapete ficou medindo 76 cm no comprimento por 50 de largura. Certo? Usei aqui a flor IP amarelo para fazer a aplicação de flor, tá? Mas ele fica muito bonito sem flor também. Quando vocês fizerem, vocês vão ver que ele fica lindo sem flor também, se vocês não quiserem fazer a aplicação. Essa florzinha aqui, ela tem passo a passo no canal Crochê da Nanda. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você que queira fazer ela também. E essa folhinha tem passo a passo aqui no canal que eu vou deixar o link também para vocês aqui na descrição do vídeo, tá? Minha gente, fiz ele também na cor bege com preto e ficou lindíssimo também, olha isso. Esse aqui eu não coloquei aplicação de flores para vocês verem como fica bem bonito sem flor também, olha. Mostrar aqui de pertinho para vocês verem, ó. Minha gente, e aqui para fazer o nosso tapetinho, eu usei barbante número 6 na cor natural. Eu usei 150 gramas de barbante na cor natural. Usei barroco maxcolo na cor lavanda número 6. Eu fiz o meio em um do meu tapete aqui, ó. O meio e fiz aqui o bico. Eu usei 170 gramas de barroco. Essa cor aqui é a cor lavanda, 6394. Para fazer as folhinhas, eu usei fio duna. Essa cor aqui é 9392 folha, para fazer as folhas, ó. E a florzinha eu usei fio duna também. Essa cor aqui é a cor boneca, 9587. Usei uma agulha de número 3,5, uma agulha de tapeceiro para fazer os nossos arremates. Tem essa florzinha aqui no meio também, ó. Eu não tenho a numeração dela aqui agora, mas eu vou deixar na descrição do vídeo a numeração de todas essas cores aqui para vocês, certo? Então, é isso. Se você não for inscrito aqui ainda no meu canal, eu te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações. Assim, você fica por dentro de todos os vídeos que eu colocar por aqui. Se você gostar desse tapete, dessa videoaula, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário. Isso me ajuda bastante e eu fico muito agradecida a cada um de vocês que me acompanham aqui, que assiste, que deixe o comentário de vocês, a opinião de vocês. Isso me ajuda muito. Então, é isso. Bora lá para o nosso passo a passo. Então, aqui, ó, com o fio na cor lavanda, eu vou iniciar aqui fazendo meu nozinho inicial e agora eu faço um cordão com 50 correntinhas. Vou fazer aqui as minhas 50 correntinhas e eu retorno. Aqui as minhas 50 correntinhas da forma que eu falei para vocês. Agora aqui eu laço o fio e vou voltar aqui na quarta correntinha, ó. Uma, duas, três. Na quarta eu vou fazer um ponto alto. Vem na próxima, faço um ponto alto. Aqui eu vou trabalhar um ponto alto para cada correntinha que eu tenho aqui no meu cordão, certo? Até lá no finalzinho do meu cordão eu vou fazer um ponto alto. Trabalhei aqui, ó, todo o meu cordão fazendo ponto alto. Eu fiquei no total de 48 contando aqui com essas correntinhas que a gente virou, tá? Então, contando com ela até o último ponto, a gente tem 48 pontos altos. Cheguei aqui no final, junto desse último ponto aqui, a gente vai fazer mais seis pontos altos, certo? Esses seis pontos altos é para fazer aqui a nossa volta. Então, faço o segundo, o terceiro, vocês fazem, então, todos no mesmo pontinho aqui. O quarto, o quinto e o sexto. Então, aqui eu fiz seis pontos altos, ó, todos no mesmo lugar. Aqui a gente já tem o último ponto que vem aqui da lateral e eu fiz mais seis pontos altos. Agora, para iniciar aqui a parte da lateral, a gente faz mais um ponto alto, mais um ponto alto aqui, ó, no mesmo lugar que tá esses seis pontos, certo? Então, aqui, todos no mesmo lugar, contando com o último ponto que vem aqui da lateral e o primeiro que a gente vai iniciar aqui, a gente tem oito pontos altos. Oito pontos altos, todos no mesmo lugar. Seis dele faz aqui a nossa volta, certo? Então, aqui, para continuar, a gente laça, ó, laça, e aí eu venho aqui, ó, em cima de cada ponto da lateral e vou fazer um ponto alto. Então, é isso, nessa parte aqui da lateral, ponto em cima de ponto até chegar na parte da volta lá e aí eu retorno novamente para a gente fazer junto. Então, trabalhei aqui, ó, toda a lateral fazendo ponto em cima de ponto, chegando aqui no finalzinho, a gente tem as correntinhas, né? Então, aqui, ó, nessa primeira correntinha aqui, a gente faz o nosso último ponto alto. Nosso último ponto alto aqui. E aí, nesse último ponto alto, a gente completa quarenta e oito pontos altos. Contando do primeiro aqui, a última, a gente tem quarenta e oito pontos. Agora, aqui, a gente já tem, ó, o último ponto dessa lateral e o primeiro ponto dessa lateral. Então, a gente vai fazer só a volta, a gente vai fazer aqui seis pontos altos. Faço um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Então, aqui eu fiz meus seis pontos altos da volta. Aqui a gente já tem o último, ó, o último que vem daqui e tem o primeiro aqui que inicia a parte da lateral. Então, aqui a gente tem também oito pontos altos no mesmo lugar. Agora, eu fecho com um ponto baixíssimo. Fecho com um ponto baixíssimo aqui, ó, na primeira correntinha desse primeiro ponto aqui, onde a gente iniciou. E aí, a gente ficou dessa forma. A gente tem quarenta e oito pontos em cada lado da lateral e seis pontos, seis pontos em cada volta, certo? Pra iniciar nossa próxima volta, eu vou subir aqui, ó, duas correntes. Aqui a gente está bem no primeiro ponto aqui da lateral, ó, bem naquelas correntinhas, ó. Eu subo aqui duas correntes, laço, venho no segundo ponto, vou fazer um ponto alto inacabado, ó. Eu vou tirar só a primeira laçada e não fecho. Laço novamente, venho aqui no terceiro ponto, puxo o fio, faço também um ponto pela metade. E assim, agora, eu fecho os três todos de uma vez, ó. Ficando dessa forma aqui, ó, três pontos altos fechados juntos. Agora, eu faço duas correntes, duas correntes, laço, já venho no próximo. Não vou pular correntinha, não vou pular ponto, venho no próximo, vou fazer um ponto alto, ó. Tiro só a primeira laçada, laço novamente, venho no próximo ponto, faço, tiro só a primeira laçada, laço novamente, venho no próximo ponto e tiro só a primeira laçada. Agora sim, eu fecho os três de uma vez. Vai ficando dessa forma aqui, ó. Três pontos altos fechados juntos. Faço duas correntes, duas correntes e venho no próximo ponto. Não vou pular ponto, já venho no próximo e vou fazer da mesma forma. Um ponto alto pela metade, laço novamente, faço mais um ponto alto pela metade, laço novamente e aqui eu faço mais um ponto alto pela metade. Agora, eu fecho todos de uma vez. Então, assim, a gente vai trabalhar aqui toda a lateral fazendo dessa forma. Então, fiz aqui, ó, toda a minha lateral da forma que eu falei pra vocês, sempre três pontos altos fechados juntos, separado aqui por duas correntinhas. Cheguei aqui no final, ó, aqui na lateral a gente ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze, dezesseis. A gente ficou com dezesseis grupinhos de três pontos altos fechados juntos. Aqui na parte da volta a gente vai fazer, ó, duas correntes e a gente vai fazer os três pontos altos fechados juntos, todos no mesmo ponto, ó. Já venho aqui no primeiro ponto dos seis que eu tenho e vou fazer três pontos altos fechados juntos, mas todos aqui, ó, no mesmo pontinho. Um, ó, três pontos altos fechados juntos, mas todos no primeiro ponto aqui dos seis. Fecho os três, dessa forma. Faço duas correntes, já venho no segundo ponto, ó, e vou fazer da mesma forma. Um, dois, três. Três, agora eu fecho os três de uma vez. Então, você vai fazer, ó, pra cada um dos seis, você vai fazer três pontos altos fechados juntos, separado por duas correntinhas. E aí a gente fica dessa forma aqui na volta, ó. Seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pra cada um dos seis pontos a gente fez o grupinho, ó, todos no mesmo ponto, ó, mas fechado junto. Certo? A gente fica assim. Aí passa pra lateral, faço duas correntes, aí na lateral a gente faz normal, como a gente já havia fazendo. Eu já venho no próximo ponto, faço um ponto pela metade, laço, venho no próximo ponto, um ponto pela metade, laço, venho no próximo ponto e um ponto pela metade. E aí fecho todos de uma vez. A gente vai trabalhar dessa forma por toda a lateral da forma que a gente trabalhou aqui. Chegando aqui na volta, você vai fazer da mesma forma que a gente fez desse lado, certo? Então, completando aqui a volta, olha, fiz toda a volta aqui na lateral, cheguei aqui na parte oval, que eu fiz da mesma forma que a gente fez no primeiro lado. Eu fiz aqui também. Agora, pra finalizar, eu faço aqui as minhas duas correntes. E aí eu venho aqui, ó, nessas três alcinhas dos três pontos e vou fechar com um ponto baixíssimo. E aí a gente fica dessa forma aqui. Fechei com um ponto baixíssimo, eu vou entrar pra dentro desse espaço, dentro desse espaço aqui, ó, de duas correntinhas com um ponto baixíssimo. Entrei, vou fazer duas correntinhas subindo, laço, volto aqui, vou fazer mais dois pontos, ó, não fecho um pela metade e aí faço mais um aqui pela metade. Agora, eu fecho os três de uma vez, ó, ficando dessa forma aqui, novamente, três pontos altos fechados juntos. Duas correntes, passo pro próximo espaço de duas correntinhas e vou fazer, ó, três pontos altos fechados juntos. Faço aqui o meu segundo e o meu terceiro. Agora, eu fecho todos de uma vez. Duas correntes, passo pro próximo. Vou fazer, novamente, três pontos altos fechados juntos. Dessa forma. Então, pra cada espaço de duas correntinhas, você vai fazer dessa forma. Três pontos altos fechados juntos, separado por duas correntinhas. Fiz aqui, ó, toda a lateral, da forma que eu falei pra vocês. E aqui, na parte da lateral, a gente tem mais um bloquinho aqui, ó, quando a gente vinha fechar, tem mais um bloquinho pra fazer. Então, contando logo com ele, a gente vai ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Dezessete bloquinho de três pontos altos fechados juntos na parte da lateral, tá? Agora, aqui na parte oval, olha, na parte oval, a gente vai fazer três correntes. Eu faço três correntes, e aí, eu venho pro espaço aqui, vou fazer da mesma forma. Três pontos altos fechados juntos. Ó, a diferença é nas correntinhas aqui, ó. Você faz três, e aí, passa pro próximo espaço, e faz os três pontos altos fechados juntos. Então, a única diferença aqui na parte da volta, é as correntinhas aqui em cima, que você vai fazer três correntinhas. Então, aqui, ó, na parte da volta, a gente vai contar esses espaços aqui de três correntinhas. Então, contando eles aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. A gente fica com seis espaços de três correntinhas, certo? Seis espaços. Aí, agora, fiz o meu último aqui, agora, eu continuo fazendo as duas correntinhas, e vou fazer a mesma repetição aqui na lateral, que a gente fez na primeira. Faço meus três pontos altos fechados juntos, em cada espaço de duas correntinhas aqui, ó, mas separado apenas por duas correntinhas. Chegando aqui na volta, você vai fazer da mesma forma aqui, ó, com três correntinhas da forma que a gente fez desse lado. Então, finalizando aqui a nossa voltinha, ó, fiz aqui na parte da volta, da mesma forma que a gente fez desse lado aqui. Chegando aqui no finalzinho, vou fazer aqui minhas duas correntes, que eu fiz, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis espaços com três correntinhas. Faço aqui as minhas duas correntes pra fechar aqui, ó, minha parte da lateral. Fecho com um ponto baixíssimo aqui no primeiro bloquinho aqui, onde a gente iniciou. Agora, com o fio na cor lavanda, eu vou parar por aqui, ó, vou dar uma correntinha, cortar esse fio, e a gente vai trabalhar com a cor natural agora. Minha gente, com a cor natural, cortei o fio aqui, ó, depois eu vou arrematar ele. Agora, com a cor natural, eu venho aqui, ó, no meu primeiro espaço, no meu primeiro espaço aqui de duas correntinhas, que é a nossa, que é o nosso início aqui da lateral, né? Faço aqui um ponto baixo. Faço um ponto baixo e mais duas correntinhas, que fica a altura de um ponto alto, mais uma correntinha, que é pra virar. Laço, volto aqui, ó, no mesmo espaço, vou fazer mais um ponto alto. Assim, a gente fica com um ponto V, ó, um ponto V. Laço, passo pro próximo espaço aqui, ó, não faço correntinha de espaço, já venho pro próximo, faço um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto no mesmo espaço. Fiz novamente um ponto V, laço, venho pro próximo, um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto no mesmo espaço. Então, pra cada espaço desse de duas correntinhas, você vai fazer, ó, um V, certo? Um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo lugar. Não tem espaço aqui, é, de correntinha entre um e outro, certo? Trabalhei toda a minha lateral da forma que eu falei pra vocês, pontinho V em cada espaço de duas correntinhas e a gente ficou com 16V, 16V aqui na parte da lateral. Aqui na parte da volta, esse primeiro aqui, a gente faz uma corrente de espaço, uma corrente e venho aqui, ó, no primeiro espaço que tem as três correntinhas e aqui eu vou fazer três pontos altos. Dois, dois, três, fiz três pontos altos no primeiro espaço aqui, ó, de três correntinhas. Faço duas correntes de espaço agora, ó, duas correntes e passo pro próximo. No próximo, eu faço três pontos altos novamente. Dois, três. Fiz meus três pontos altos, faço duas correntes, duas correntes e passo pro próximo e vou fazer três pontos altos novamente. Assim, a gente vai trabalhar aqui, ó, pelos seis espaços que tem três correntinhas. Trabalhei aqui, ó, a parte da volta e eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis grupinhos de três pontos altos separados aqui, ó, por duas correntinhas. Só aqui pra entrar, pra entrar na parte oval que a gente faz apenas uma correntinha e pra sair também. Então, aqui pra sair da parte oval eu faço uma corrente, venho aqui, ó, no primeiro espaço. No primeiro espaço de duas correntinhas e vou fazer o meu ponto V. Faço um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto no mesmo lugar. Fiz o ponto V, passo pro próximo, não faço corrente de espaço. Faço um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto. Então, agora eu vou trabalhar aqui a parte da lateral fazendo os pontos V da forma que a gente fez no primeiro lado. Chegando aqui na parte oval, você vai fazer os bloquinhos de três pontos altos separados por duas correntinhas, da mesma forma que a gente fez desse lado. Então, concluindo aqui, ó, a volta da forma que eu falei pra vocês. Cheguei aqui no finalzinho, fiz aqui na volta a mesma forma que a gente fez desse lado aqui. Chegando aqui eu faço uma corrente, uma corrente e venho aqui, ó. Eu tenho um ponto baixo, a primeira correntinha veio na segunda, fecho com um ponto baixíssimo. Então, a gente fica assim. Fechei com um ponto baixíssimo, eu entro dentro do V aqui, ó, dentro do ponto V, puxo o fio, faço um ponto baixo, mais duas correntinhas que é a altura de um ponto alto e uma correntinha que é pra virar. Laço, volto no mesmo espaço, faço mais um ponto alto. Aqui a gente vai repetir, fazer a mesma repetição, V dentro de V, ó. A gente fez V dentro de V. Laço, não faço correntinha de espaço, venho pro próximo V. No espaço de uma correntinha eu faço um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Passo pro próximo, um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto. Então, assim, a gente vai trabalhar aqui toda a lateral, ó, fazendo V dentro de V, dessa forma. Então, trabalhei aqui a parte da lateral, V dentro de V, ó, fica dessa forma aqui. Chegando aqui na parte da volta, você vai fazer aqui, ó, onde tem uma correntinha, você vai fazer uma corrente. Venho no primeiro ponto, no primeiro ponto alto, vou fazer um ponto alto. Venho no segundo, faço um ponto alto. E no terceiro, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Agora, a gente fica, ó, com um bloquinho de quatro pontos altos. A gente tava com três, agora a gente fica com quatro. Por quê? Porque sempre no último ponto, a gente vai fazer o aumento, que é dois pontos altos no mesmo lugar. Vou fazer duas correntes, onde tem duas correntes, a gente vai fazer duas correntes. Passo pro próximo bloquinho. No primeiro ponto, um ponto alto, no segundo, um ponto alto e no terceiro, dois pontos altos, que é o nosso aumento. E aí, a gente fica, ó, com quatro pontos altos. Faço duas correntes, passo pro próximo e vou fazer a mesma repetição. Assim, eu faço por toda, por toda aqui a parte oval. Então, fiz aqui a parte oval, ó. Todos os meus bloquinhos ficaram com quatro pontos altos. Da forma que eu falei pra vocês, sempre no último ponto, a gente faz o aumento, que é dois pontos altos no mesmo lugar. Aqui na parte da volta, a gente faz uma corrente aqui pra passar pra parte da lateral. E aí, eu venho já dentro, ó, dentro do ponto V e vou fazer, repetir o ponto V. Um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto no mesmo lugar, ó. V dentro de V. Então, assim, você vai concluir mais essa volta aqui na parte da lateral V dentro de V. E na parte oval, você vai fazer da mesma forma que a gente fez aqui. Então, finalizando aqui, ó, mais essa volta, olha como que a gente está ficando. Lindeza! Chegando aqui no finalzinho, faço uma correntinha. Venho aqui, ó, tenho um ponto baixo, a primeira correntinha. Na segunda, eu fecho com um ponto baixíssimo. Eu vou repetir aqui com vocês mais essa volta, que é pra quem está iniciando não se perder, certo? Fechamos com um ponto baixíssimo. Entro pra dentro do V, ó, puxo o fio, faço um ponto baixo e mais duas correntes, que é a altura de um ponto alto. Uma corrente, que é pra virar. Laço, volto no mesmo espaço dentro do V e faço mais um ponto alto. Ó, V dentro de V novamente. Laço, passo pro próximo ponto V. Faço um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto. Então, aqui a gente vai repetir, ó, V dentro de V, toda a lateral. Fiz toda a lateral, ponto V dentro de ponto V, ficamos dessa forma. Aqui na parte da volta, a gente faz uma correntinha, ó, onde tem um espaço de uma correntinha, a gente faz uma corrente. E aí, eu venho aqui, ó, no primeiro ponto, vou fazer um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. E aqui no meu quarto e último, faço dois pontos altos, que é o nosso aumento. Então, agora, a gente vai ficar, ó, com cinco pontos altos aqui, ó. Cinco pontos altos. Cada volta que você for fazendo, vai aumentando um ponto aqui em cada motivo. Agora, eu faço duas correntes, duas correntes e passo pro próximo, ó. No primeiro ponto, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. E no quarto, eu faço meus dois pontos altos juntos, no mesmo lugar, que é o nosso aumento. Então, essa vai ser a nossa repetição da base, ó, do nosso tapete. Sempre na volta, aqui, você sempre vai colocar o aumento no último ponto, certo? Da forma que a gente já vem fazendo. Feito isso, chegando aqui, ó, uma correntinha e já vem pra dentro do V e vai repetir o ponto V. Ponto V dentro de ponto V, chegando na parte da volta, você vai fazer da mesma forma. Eu vou fazer essa repetição da forma que a gente está fazendo, até eu ficar com oito carreiras aqui na cor cru. Eu já estou na terceira, vou terminar essa terceira e fazer mais cinco carreiras, certo? Cinco voltas. E aí, eu retorno pra gente dar continuidade, quando eu estiver com oito voltas completas aqui na cor cru, fazendo essa mesma repetição, certo? Voltei, minha gente, ó. Fiz aqui, completei aqui as oito voltas da forma que eu falei pra vocês. E aí, a gente ficou assim, a coisa mais linda, eu acho, essa base. É, aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito carreiras que eu falei aqui na parte da cor natural, né, aqui dos pontos V. Então, eu fiz oito, mas se você quiser fazer a sua só com sete carreiras, pode fazer. Só com seis carreiras também pode fazer. Eu fiz oito pra ele não ficar muito estreitinho, certo? Mas se o seu ponto foi maior do que o meu, foi um ponto grande, você pode fazer, tá fazendo o seu só com sete carreiras, ou com seis também. E pra aumentar também, você, se quiser um tapete bem mais largo, é só fazer mais carreiras aqui. E pra aumentar no tamanho, né, como eu já falei, é de três em três correntinhas aqui no início. Então, ficamos dessa forma aqui com as oito carreiras. Já fiz aqui, ó, já fiz aqui, fechei com um ponto baixíssimo aqui, e agora a gente vai pra próxima carreira. Essa próxima carreira é toda em pontos, em pontos altos. Então, eu subo aqui meu primeiro ponto alto, aí eu venho dentro do ponto V, vou fazer um ponto alto. Em cima do próximo ponto, faço um ponto alto. Ó, no próximo pontinho aqui, um ponto alto. Dentro do ponto V, um ponto alto. Em cima do ponto, um ponto alto. E assim a gente vai trabalhar toda a lateral fazendo dessa forma, ó. Em cima de cada ponto, você vai fazer um ponto alto, dentro do ponto V, um ponto alto. Em cima de cada ponto, sempre um ponto alto. E dessa forma, a gente trabalha aqui toda a nossa lateral. Então, trabalhei aqui, ó, toda a lateral, ponto alto em cima de ponto alto, dentro do ponto V, também um ponto alto. Ficamos dessa forma. Aqui na parte oval, é da mesma forma, ó. No espaço de uma correntinha, a gente coloca um ponto alto. E aqui, pra cada um dos pontos altos, a gente vai fazer um ponto alto. Pra cada um deles. Trabalhei aqui, ó, pra cada um ponto, um ponto alto. Aqui, a gente vai respeitar, vai respeitar os aumentos. Então, aqui nesse último ponto, a gente estava colocando o aumento, a gente continua, continua fazendo os aumentos. Então, sempre no último ponto, a gente faz os aumentos. Aí, aqui eu tenho duas correntinhas. Então, eu vou fazer dois pontos altos. Fiz dois pontos altos, agora eu vou trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto. Da forma que a gente fez aqui. E sempre aqui no aumento, a gente vai repetir o aumento, como a gente repetiu aqui, ó. Então, é dessa forma, a gente vai trabalhar toda a extensão da volta, certo? Respeitando aqui os aumentos. Onde tem duas correntinhas, você vai colocar dois pontos altos, ó. E aqui, onde tem uma correntinha, é apenas um ponto alto. Então, dessa forma, eu vou trabalhar aqui toda a extensão da volta. Então, finalizando aqui a nossa carreirinha de pontos altos, ficamos dessa forma aqui, ó. Toda em pontos altos. Aqui, nesse espaço de uma correntinha, eu faço um ponto alto. Agora, eu fecho com um ponto baixíssimo aqui, ó. No primeiro pontinho, aqui onde a gente iniciou. Agora, já subo aqui meu primeiro ponto alto. Venho no próximo, faço mais um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Fizemos aqui um grupinho de três pontos altos. Fiz o meu grupinho de três pontos altos, agora eu vou fazer uma, duas, três. Três correntes, laço, vou pular. Um, dois, três, aí eu venho no quarto ponto e faço um ponto alto. Venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Venho no próximo, faço um ponto alto. Então, aqui eu novamente fiz um grupinho de três pontos altos. Faço três correntes, três correntes, pulo três. Um, dois, três, venho no quarto e aqui eu vou continuar fazendo meu grupinho de três pontos altos. Então, assim a gente vai fazer aqui na lateral, dessa forma. Então, finalizando aqui a nossa lateral, ó, é o grupinho de três pontos altos, separado por três correntinhas, pulando três pontos de base. Venho aqui, ó, uma, duas, três, venho no quarto, vou pular, fazer meu ponto alto, ó. Bem em cima desse pontinho onde tá o espaço de correntinha. Aí, vou fazer aqui meu grupinho de três pontos altos. Três pontos altos, vou fazer três correntes. Agora, aqui na parte oval, na parte oval, a gente vai pular apenas dois pontos. Aqui, a gente, na lateral, a gente tava pulando três. Agora, a gente vai pular apenas dois. Um, dois, aí venho no terceiro, faço o grupinho de três pontos altos, ó. Um em cada ponto. Fiz meus três pontos, faço três correntes, pulo apenas dois. Dois, venho no terceiro e inicio fazendo o grupinho de três pontos altos. Então, assim, a gente faz a parte oval, pulando apenas dois pontos de base. Então, fiz aqui a parte da volta, ó, pulando apenas dois pontos de base da forma que eu falei pra vocês. E aí, a gente ficou assim, ó. Agora, chegou aqui na parte da lateral, a gente vai pular três. Faço três correntinhas normal, laço e pula três, ó. Um, dois, três. Aí, no quarto, você faz o grupinho de três pontos altos. Então, é dessa forma a gente vai terminar mais essa volta, certo? Na parte da lateral, você pula três. Três, e na parte oval, apenas dois. Prontinho. Finalizando aqui mais essa volta, minha gente, aqui, ó, era pra sobrar só dois pontos, mas sobrou três. Que não tem problema. Você vai fazer, não vai repuxar o seu tapete. Você vai fazer as três correntinhas normal e venho aqui, ó, no primeiro ponto. E vou fechar com um ponto baixíssimo, tá? Então, a gente fica dessa forma. Agora, aqui, eu vou trabalhar com o fio na cor lavanda, novamente. E aqui, eu vou encerrar com o fio na cor natural. Vou cortar aqui, ó, faço o arremate de vocês aí. Puxa essa perninha pra trás, esconde ela aqui e faz os nozinhos, certo? E agora, a gente vai trabalhar com a cor lavanda. Bom, aqui, já com o fio na cor lavanda, faço aqui o meu nozinho inicial. Gosto sempre de fazer esse nozinho inicial. E venho aqui, em qualquer espaço desse de três correntinhas. Vou fazer aqui um ponto baixo. Um ponto baixo. Vou subir mais duas correntinhas, que é a altura de um ponto alto. Vou fazer mais dois pontos altos aqui. Assim, eu fico com três pontos altos. Dessa forma. Faço duas correntes, volto no mesmo lugar. Vou fazer mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Então, a gente ficou com um leque, ó. Três pontos altos, duas correntes, mais três pontos altos. Laço, passo pro próximo, pulo esses três pontos, passo pro próximo espaço e vou fazer novamente o leque. Faço um. Dois. Três. Três pontos altos, duas correntes e faço mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Fiz novamente um leque. Laço, não faço correntinha. Venho pro próximo espaço. Pulo os três pontos, venho pro próximo espaço e vou repetir o leque. Dessa forma, a gente vai trabalhar toda a extensão da volta. Tanto na lateral, quanto na parte oval, vai ser dessa forma, certo? Falei toda a minha volta, ó, fazendo da forma que eu falei pra vocês, leque em cada espaço desse de três correntinhas. Cheguei aqui no final, eu venho direto aqui, ó, no primeiro ponto, fecho com um ponto baixíssimo. Fechei com um ponto baixíssimo, eu vou caminhar com pontos baixíssimo até eu entrar dentro do leque, ó. Venho no segundo ponto com ponto baixíssimo. Venho aqui no terceiro com um ponto baixíssimo. Aí, eu entro aqui dentro do leque e faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, subo duas correntes, que é a altura do meu primeiro ponto alto. E aqui, eu vou repetir o leque. Eu vou fazer mais dois pontos altos pra completar os três. Ó, fiz mais dois pontos altos. Faço duas correntes e aí, vou fazer mais três pontos altos aqui, ó, dentro do mesmo leque. Um. Dois. Três. Então, aqui, eu fiz repetir o leque, ó. Leque dentro de leque. E essa vai ser a nossa repetição, fazer leque dentro de leque. Não faça espaço de correntinha, ó. Já venho direto, laço, já venho direto dentro do próximo leque e vou repetir o leque. Um. Dois. Três. Três. Fiz três pontos altos, faço duas correntes e faço mais três pontos altos aqui dentro. Um. Dois. Três. Então, essa vai ser a nossa repetição dessa volta, ó. A gente vai fazer leque dentro de leque. Não tem espaço de correntinha entre um e outro. É apenas leque dentro de leque por toda a volta. Tanto na lateral, quanto na parte oval. Vai ser dessa forma. Prontinho, gente. Trava ali aqui toda a volta, fazendo leque dentro de leque. Cheguei aqui no finalzinho, eu fecho com um ponto baixíssimo aqui, ó. No primeiro ponto aqui do meu leque, ó. No primeirinho, eu fecho com um ponto baixíssimo. E aí, eu vou entrar novamente, ó, com um ponto baixíssimo no próximo ponto. No terceiro ponto também. E vou entrar aqui, ó. Pra dentro do leque, fazendo um ponto baixo. E mais duas correntinhas, que fica a altura de um ponto alto. Aqui, a gente vai repetir o leque dentro de leque. Eu faço três pontos altos. Duas correntes. E mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Então, aqui na lateral, a gente vai repetir da mesma forma leque dentro de leque. Eu vou repetir leque dentro de leque. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove. Nove lequezinha aqui, eu vou repetir dessa forma, certo? Sem nenhuma correntinha de espaço. Apenas leque dentro de leque. Fiz aqui, ó. Trabalhei meus nove leques. Leque dentro de leque aqui na parte da lateral. Chegando aqui na parte oval, a diferença é que você vai colocar uma correntinha de espaço. Você vai fazer uma correntinha. E aí, você vai repetir o leque. Faço três pontos altos. Dois. Três. Aí, duas correntes. Mais três pontos altos dentro do leque. Ó, repetir o leque, uma correntinha de espaço e passo pro próximo. Então, é dessa forma que a gente vai fazer essa volta, certo? Na lateral, a gente faz nove leques sem espaço de correntinha aqui entre um e outro. Chegando na parte oval, toda a parte oval você faz com uma correntinha de espaço aqui, ó. Entre um leque e outro, certo? Vou concluir mais essa volta e aí eu retorno. Fiz aqui toda a minha volta, ó. Na parte oval a gente fez. Leque dentro de leque, mas com uma correntinha de separação aqui entre um e outro. E na parte da lateral, sem correntinha. Cheguei aqui no final, fechei com um ponto baixíssimo. E aí, eu vou caminhar pra dentro do leque novamente, ó. Com um ponto baixíssimo. Chegando aqui, entro fazendo um ponto baixo. Vou subir duas correntes, que fica a altura do ponto alto. E aqui eu vou fazer mais dois pontos altos. Fiz aqui, ó. Meus três pontos altos. Agora, eu vou subir três correntes. Três correntes. Venho aqui, ó. No pezinho dessas três correntes. Pegando essas duas alcinhas daqui do ponto. Vou fazer um picô. Puxo o fio. Faço aqui como se fosse um ponto baixo. Subo três correntes novamente. Venho aqui, ó. Bem no pezinho desse picô. Nessas duas alcinhas. Faço mais um picô. Então, aqui a gente fez dois picô. Aí, laço. E vou fazer mais três pontos altos aqui dentro do mesmo leque. Dois. Três. Então, nosso leque vai ficar assim, ó. Com dois picôzinhos aqui na ponta. Laço, não faço correntinha de espaço. E venho pro próximo e vou fazer a mesma coisa. Faço três pontos altos. Dois. Três. Fiz três pontos altos. Vou subir três correntes. Venho aqui, ó. No pezinho. Vou fazer um picô. Fiz um picô. Subo novamente. Três correntes. Venho no pezinho das três correntes. Faço mais um picô. Fiz os dois picô. Agora, eu laço. Volto aqui dentro do leque. Vou fazer mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Então, a gente vai ficando, ó. Dessa forma aqui os nossos picô. E assim, a gente vai fazer por toda a volta. Lembrando que na parte oval, na parte oval, você vai colocar, você vai fazer assim, ó. Sem correntinha de espaço aqui pelos nove. Pelos nove que a gente tem aqui na parte da lateral. Quando chegar na parte oval, você vai fazer assim com picôzinho da mesma forma. Mas, colocando uma correntinha de espaço, como a gente fez na volta anterior. Com uma correntinha de espaço, certo? Então, é dessa forma que a gente vai concluir aqui essa última carreira aqui do bico do nosso tapete. E a gente fez toda a volta da forma que eu falei pra vocês. E aí, a gente fica dessa forma aqui o nosso bico, ó. Aqui na parte oval, a gente fez com uma correntinha de espaço, ó. E aí, fica assim. Chegando aqui no finalzinho, faço a correntinha. Faço a correntinha. E aí, eu fecho com um ponto baixíssimo aqui, ó. No primeiro pontinho do primeiro leque. Fechei com um ponto baixíssimo aqui, eu dou uma correntinha. Aqui, a gente já pode cortar esse fio e fazer o nosso arremate. Cortei o fio, pego a agulha de tapeceiro ou com a agulha mesmo que você tá crochetando. Leva esse fio pra trás. Aqui, eu trago ele pra trás, ó. E aqui, você vai escondendo ele. Até você ver que dá pra fazer um arremate legal. Desci com ele aqui. Aqui, eu pego, tô trabalhando com o fio número 6. Então, coloco três perninhas pra cada lado. E assim, você faz com todas as pontinhas que ficou aqui no tapete, tá? Ó. Passo uma perninha delas pro outro fio. E aqui, eu dou três nozinhos. O primeiro, eu não aperto muito pra não repuxar. E aí, dou mais dois nozinhos bem apertados. Feito isso, é só cortar aqui a sobrinha. E aí, está finalizado aqui a nossa última volta. E agora, minha gente, eu vou fazer uma aplicação de flor. Ele já tá lindo. Deixa eu mostrar pra vocês mais de cima. Ele já está lindo assim, ó. Vocês podem fazer, eu vou fazer um jogo de banheiro. Vocês podem deixar assim, sem tirar uma foto. Sem flor, que fica lindíssimo também, pra vender sem flor. E eu vou fazer uma aplicaçãozinha nele aqui. Eu vou usar essas florzinhas aqui, que é a flor IP amarelo. Tem videoaula dela lá no canal Crochê da Ananda. E vou usar essas folhinhas aqui. Essas folhinhas, elas têm videoaula aqui no meu canal, tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tanto da flor, como das folhinhas pra vocês que queiram fazer ela. Aqui vocês podem fazer a aplicação de vocês com a flor, que vocês gostarem de fazer. Com a flor que vocês acharem bonita, tá? É, que fica lindo de qualquer forma. Então, vou fazer a minha aplicação aqui e eu retorno pra mostrar pra vocês como que ficou. Prontinho, minha gente. Fiz aqui a minha aplicação de flor. É, pra quem não sabe, as minhas flores eu colo com cola quente, tá? Eu deixo ela bem quente mesmo e vou colando. Pétala por pétala aqui, apertando. Eu vou apertando enquanto a cola tá quente, pra ficar bem coladinho. Eu nunca tive nem o resultado negativo, não. Sempre foi positivo, nunca descolou. Então, é isso. E assim ficou o nosso tapetinho com as flores. Ó, me diz aí o que que vocês acharam, porque eu amei o resultado e eu espero que vocês gostem também. Então, é isso. Obrigado pela companhia de vocês nesse vídeo. Que Deus abençoe aí a vida de cada um de vocês. Espero que vocês reproduzam muito, que vocês vendam muito. E é isso.